Ah, 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 ah Não, não, não vem? Não dá para fazer uma briscava de novo, amor? Agora, amor, que é isso, amor? Você vai? Não, 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 não. Você vai? De me visitar de madrugada Colocar tua mão em mim que eu deixo Sem pressa você Chega e fique, eu fico afeto nesse peito Três dias sem do leito Mando no meu peito Desse calor que é bom Vem me visitar de madrugada Colocar tua mão em mim que eu deixo Sem pressa você Chega e fique, eu fico afeto nesse peito Três dias sem do leito Mando no peito desse calor Que é bom, sei que eu tenho Dão de dar mergulho com o olhar Pegue e dirije pra casa no dia também Que o nosso carinho não dói em ninguém Sou tua amiga, mãe de serpente Meu doce bem Sou uma, mas não soube, fica aí A gente dorme Incensa casa com alegria Cê segue a vida, eu sigo assim Na estrada, no trem De Berlim a Belém Sou uma, mas não soube, fica aí A gente dorme Incensa casa com alegria Cê segue a vida, eu sigo assim Na estrada, no trem De Berlim a Belém O que é que é tirar um tempinho Pra ficar mais perto De mim A gente dorme A gente dorme A gente dorme Não, não. Bom dia. Aplausos Aplausos